Olá galera, operador Chacau na área mais uma vez Dessa vez o Chacau não tá sozinho não, hein? Ó o Rodrigão aí Fala aí galera Esse é o Rodrigo, amigo aí do grupo Desbravadores dos Lagos E hoje a gente tá aqui numa caminhada aqui pra descobrir aqui a Caverna dos Escravos É um ponto turístico não muito conhecido de Cabo Frio Fica aqui próximo aqui a Praia do Peró, Praia das Conchas Aqui próximo a Ilha do Japonês Fica nessa meiuca aqui Então, se você quer conhecer aí a Caverna dos Escravos Vem com a gente nessa aventura aí galera Valeu! Estamos de frente pra Caverna dos Escravos Não, Rodrigão? Isso aí E agora vamos virar aqui pra vocês verem lá Ó a caverna lá galera Então tá aí Vamos mudar o ângulo da câmera E vamos ver como é que é lá dentro Então galera, agora vamos aqui Entrar na Caverna dos Escravos Olha lá, ela é um pouco mais baixa aí ó Do que o nível aqui fora E vamos ver como é que é lá dentro Acompanha a gente nessa A gente esperava encontrar os morcegos Mais lá pra dentro E encontramos eles logo aqui A gente passou repelente porque tem um pouquinho de mosquito Então fica a dica pra vocês Ó aqui é o vandalismo que a gente sempre vê né galera A pessoa ela sente a necessidade de fazer uma coisa dessa Mas enfim Vamos ver se eu consigo aproximar lá dos morcegos pra vocês verem Aguarda muito a gente não Vamos lá pro fundão As fezes aqui ó Aqui são as fezes dos morcegos galera Ela é bem extensa galera É estreita Vou filmar o Rodrigão aqui Pra vocês verem A largura aqui da caverna Gostei Rodrigão Máximo um metro aqui onde a gente tá 90 centímetros é um metro de largura É isso aí Ela é alta né É alta Deve ter mais de 3 metros Tem Aproximadamente isso 3 metros Ela faz uma leve curva Chega a ser uma curva tão fechada Mas tem uma leve curva Bem A gente tá falando baixo Por uma questão óbvia né galera Não atiçar os morcegos Pra evitar qualquer tipo de acidente aqui com eles E de incomodar mesmo em si Aí ela faz uma boa curva Dá a impressão que ela Que eles queriam chegar mais em algum lugar Com essa escavação Ela desceu mais E começou a fazer uma curva A curva pode ter sido por causa dessas pedras aqui Não conseguirem escavar Pode ter forçado eles a virarem essa curva Ou algum senso de orientação Levando eles pra algum outro lugar Aqui no final dela já fica bem mais baixa A gente encontra bastante sinal de vandalismo aqui As fechações ali Os morcegos aqui em cima Não sei se vocês conseguem ver Segura aqui o olho na lanterna Por favor Tentar aproximar daquele morcego ali Muito escuro Não dá pra ver ele não Aqui tem uma coisa curiosa aqui galera Pra esquerda Aqui tem uma coisa curiosa Como a gente sabe que os morcegos Se alimentam São herbívoros né Basicamente se alimentam aí de De frutas e tal Aqui como eles depositam as fezes Tem uma certa germinação aqui Ou seja Tá germinando a parte das sementes Das frutas que eles comeram E defecaram aqui Legal galera Bem chegamos aqui no final da caverna E agora a gente pode voltar Agora a gente pode voltar Os morcegos mais Valeu Então galera agora que a gente deixou a caverna Dos escravos A gente tá Indo ao encontro aqui das praias Que tem Na proximidade aqui Beleza Espero aí que no próximo take Já tá mostrando o mar pra vocês De frente pro mar Não sei exatamente ainda Qual praia é essa A gente vai descobrir já já Olha o marzão aí Olha que irado galera Céu nublado Já tá mais azul Pro lado de Arraial do Cabo Lá é Arraial do Cabo Pessoal E olha o marzão aí Algumas pessoas chamam Essa praia aqui De Praia da Pedra Redonda E outros chamam de Praia Fofa Aí fica a critério de vocês Escolher uma das versões aí Vamos descer até lá Tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aproximadamente aí duas horas e meia de caminhada. Aproximadamente aí duas horas e meia de caminhada. Aproximadamente aí duas horas e meia de caminhada. Só come fruta. Maneiro, agora tá filmando legal.